Com certeza você já viu por aí galerias de fotos, vídeos de camisas mais bonitas das copas do mundo. Mas questão de feio, bonito, é um tanto relativo e aqui a gente gosta de fugir do óbvio, né? Então hoje a gente vai falar de camisas bizarras, camisas curiosas. Algumas são feias, outras são horríveis, mas o importante é que elas trazem boas histórias que merecem ser lembradas. Antes de começar a lista, quero só pedir para você que gosta de camisas de futebol, que gosta desse tipo de programa que a gente faz aqui, o Mantos, o Dê, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, porque aí você vai mostrar para a gente que esse tipo de programa realmente interessa para você, é um programa que a gente gosta muito de fazer, vocês sabem como a gente gosta de camisas de futebol. Então mostra isso para a gente que a gente com certeza vai produzir mais vídeos desse tipo. Agora vamos lá. Bolívia, Copa de 1930. A Bolívia foi muito puxa-saco na Copa de 30. A Copa de 30 foi, a sede foi no Uruguai, né? E aí a Bolívia resolveu fazer uma homenagem tanto estranha. A camisa dos 11 jogadores era para formar a frase Viva Uruguai. O único problema ali, além de ser um pouco brega, claro, né? Isso, também rolou um problema na hora de tirar a foto oficial, porque um dos jogadores não apareceu e aí ficou a formação Uruguai Viva. Ou Uruguai Viva. Com certeza não era a intenção da seleção boliviana e não deu certo também. A Bolívia acabou perdendo aquele jogo. Realmente foi uma homenagem bem estranha. México, na Copa do Mundo de 1950. Essa história é bem alternativa, porque a seleção do México jogou com a camisa do Cruzeiro de Porto Alegre. Mas vamos lá entender por que isso aconteceu. O México, na época, usava a camisa vermelha, o que já é bem estranho para os dias de hoje, né? Que a gente está acostumado a ver o México com a camisa verde, né? Com a camisa número 1 sendo verde. Mas enfim, usava a vermelha e foi enfrentar a Suíça, que também era vermelha. E aí, como teve que buscar um uniforme alternativo, não tinha um uniforme reserva na época pronto, foi procurar, o jogo era em Porto Alegre, no Beira Rio, aí foi procurar no time mandante ali, era o Internacional, que também, Colorado, também usava camisa vermelha e não dava. Aí foi buscar no outro estádio mais próximo que tinha, era o do Cruzeiro de Porto Alegre, e aí o México usou camisa estrada, azul e branca, naquela partida contra a Suíça. E isso acabou acontecendo, se repetindo em outras duas Copas, né? A Argentina, uma vez, também usou camisa amarela. Em 1958, quando enfrentou a Suécia, curiosamente, a Argentina, grande rival do Brasil, teve que usar uma camisa do Malmo, um time da Suécia, também porque não estava ali com a camisa reserva pronta para o jogo. E aí depois, a França, em 1978, teve que usar uma camisa verde e branca de um clube pequeno da Argentina, clube atlético Kimberley, exatamente por causa, também, desse mesmo problema de não ter uma camisa reserva pronta. Brasil, na Copa de 1958. Nem todo mundo sabe, mas nem sempre o Brasil vestiu essa camisa amarelinha que a gente conhece, que a gente exalta tanto. Até a Copa de 1950, o Brasil usava uma camisa branca. Só que aí rolou o maracanazo, vieram com a ideia de que a camisa branca trazia azar, e por uma questão de superstição, criaram ali uma camisa alternativa, que acabou sendo a amarelinha, com short azul e tudo mais. Só que, na Copa de 1958, quando o Brasil chegou na final, pegou a Suécia na final, na decisão. E aí, num sorteio, o Brasil acabou tendo que usar uma camisa reserva, e resolveu, e aí, de última hora, ficou por causa desse medo da superstição, resolveu mudar. Não quis usar a branca, né, em mais uma final, e foi atrás de uma camisa azul para, enfim, conseguir jogar essa partida. A camisa foi improvisada, abordada de última hora, e criou-se um conceito de última hora. O Paulo Machado de Carvalho, que era chefe ali daquela viagem, daquela Copa, ele resolveu criar um conceito para os jogadores, falando que era por causa do manto de Nossa Senhora da Aparecida, que ia abençoar os jogadores, que ia dar confiança para os jogadores, e isso realmente acabou se dando certo, porque o Brasil foi campeão, primeiro título mundial, com a camisa azul. Zaire, na Copa de 1974. O design dessa camisa já é bem curioso, já é um pouco bizarro, né, porque aqui no centro da camisa tem um desenho de leopardos, escrito Leopardzinho, né, em inglês, e também ainda chama atenção, porque a campanha do Zaire naquela Copa foi bem alternativa, né. Inclusive, com aquela cena amplamente divulgada, cheia de mitos, que o jogador sai da barreira e cobra uma foto que era a favor do Brasil, né. Depois, aquilo foi muito ridicularizado na época, mas depois os jogadores explicaram que, na verdade, eles estavam muito pressionados por causa da ditadura no Zaire na época, e aí rolou um desespero naquele momento. Enfim, uma história um pouco triste, um pouco curiosa, mas que realmente marcante, entrou para a história da Copa com aquela camisa bem alternativa do Zaire. Argentina, Copa de 1986. Uma preocupação de todas as seleções com Copas do Mundo no México é o calor, né, a umidade do México. E aí, naquela época, como a tecnologia das camisas não era tão avançada assim, chamou atenção o fato da Argentina ter conseguido ali um material mais leve, mais fresco, para a camisa titular, né, para a camisa número 1. O problema é que a camisa número 1 era aquela azul, clara e branca, e aí a Argentina acabou enfrentando no mata-mata, primeiro o Uruguai, depois a Inglaterra, seleções que também usam camisas brancas, né. Então a Argentina acabou perdendo essa tecnologia que tinha. No primeiro jogo, nas oitadas de final contra o Uruguai, eles usaram a camisa reserva que tinha, e era uma camisa com azul mais escuro, pesada, de algodão, e isso aí acabou incomodando os jogadores. A Argentina passou, deu tudo certo, mas eles não quiseram usar aquela camisa novamente, tentaram buscar uma alternativa para o jogo contra a Inglaterra. E aí conseguiram uma camisa mais clara, diz a lenda até que o Maradona participou da escolha dessa camisa, e tiveram que bordar de última hora, se a gente reparar bem ali nas imagens, até a numeração, é uma numeração bem estranha, prateada, brilhante, e acabou entrando para a história aquela camisa, né, porque mesmo sem ter uma alternativa, foi um jogo histórico, porque foi aquele jogo que o Maradona fez o gol com a mão de Deus, fez aquele golaço driblando todo mundo, enfim, colocou a Argentina na final, e depois acabou resultando no título da Argentina, no bicampeonato da Argentina. Dinamarca na Copa de 1986. Essa camisa chama muita atenção pelo estilo dela, é uma camisa realmente muito diferente, ela é metade lisa, metade listrada, com listras bem finas, e aí, assim, na época causou realmente muita divergência de opiniões, até hoje, né, tem quem goste, tem quem não goste, mas o fato é que recentemente a 442, uma revista muito prestigiada, fez uma eleição das 50 camisas mais bonitas da história do futebol, incluindo aí seleções, times, etc., e considerou a da Dinamarca de 1986 a mais bonita da história do futebol. E aí, você concorda? Acha que é justo? Não gosta? Deixa sua opinião aí nos comentários. Costa Rica na Copa de 1990. A gente viu na Copa de 2014 como a Costa Rica é uma seleção carismática e surpreendente, mas na Copa de 90 já tinha acontecido algo parecido, com boas histórias da Costa Rica e uma boa campanha. Uma grande curiosidade foi exatamente o uniforme, né, porque no primeiro jogo Costa Rica jogou com a camisa vermelha, tradicional, ganhou da Escócia, e aí no segundo jogo foi pegar o Brasil e resolveu inventar. Jogou com uma camisa listrada, preto e branca, disse inicialmente que era uma homenagem ao clube mais antigo do país, o La Libertà, mas na verdade era uma tentativa de induzir a torcida italiana, a Copa de 90 foi na Itália, a torcida italiana a torcer para a Costa Rica por causa de uma menção à Juventus, um dos times mais tradicionais lá da Itália. Só que não deu muito certo, né, obviamente que tinha muito brasileiro lá no estádio, o Brasil acabou ganhando aquele jogo, e aí a Costa Rica na terceira partida conseguiu vencer usando a camisa preta e branca, se classificou, portanto, para as oitavas de final, e aí acabou perdendo no jogo seguinte para a Tchecoslováquia usando a camisa vermelha, talvez tivesse usado a camisa preta e branca teria se classificado. Estados Unidos na Copa de 1994. Essa camisa, ela não tem uma história curiosa, tão diferente assim como as outras que a gente citou, mas é impossível falar de camisas bizarras, alternativas de Copa do Mundo e não citar. Realmente, se a gente não coloca aqui nessa lista, você, nosso amigo alternativo, com certeza ia citar nos comentários, né. Então, vale lembrar porque era uma camisa azul, que eles diziam que era uma referência ao jeans, e com umas estrelas brancas aqui no peitoral. Enfim, uma camisa bem diferente que os Estados Unidos utilizou em três partidas, todas na fase de grupos, e aí conseguiu se classificar naquela Copa que foi realizada nos Estados Unidos e enfrentou o Brasil nas oitavas de final e aí resolveu usar a camisa branca com lista vermelha, abriu mão da camisa diferentona lá das estrelas e acabou perdendo num jogo que foi bem difícil na caminhada do Brasil rumo ao Tetra. Camarões na Copa de 2002. A Puma resolveu fazer uma inovação no uniforme da seleção de camarões para disputar a Copa Africana. Eles resolveram fazer uma camisa que era regata para a seleção de camarões. Era para afastar o calor, deixar ali os jogadores mais frescos, mas também para lançar moda, claro, né. Era uma jogada de marketing e deu certo, né, porque chamou muita atenção da mídia e também deu certo em campo, porque o time do Eto estava voando, né, aquela geração do Eto muito boa, conseguiu ser campeã com sobras na Copa Africana e aí ficou já desenhado, né, que a Camarões ia usar novamente essa camisa bem diferente na Copa do Mundo. Estava classificada, mas em março a FIFA resolveu proibir, intervir, falou que era contra as regras, não podia jogar com aquela camisa sem mangas. E aí a Puma deu um jeitinho de disfarçar, porque colocou uma manga preta que, de certa forma, ali com a cor da pele dos jogadores africanos de certa forma podia camuflar, né, e aí a camisa parecia uma regata, claramente, né, pra todo mundo que sabia da história, ficava bem nítido ali que era realmente uma referência àquela camisa que entrou pra história na Copa Africana. O único problema é que a seleção de camarões não conseguiu ir bem naquela Copa, caiu logo na fase de grupos com desempenho bem abaixo do razoável. Espanha na Copa de 2018. Sim, a Copa da Rússia já tem uma polêmica no uniforme, já tem uma história curiosa no uniforme de uma das seleções. O problema é que tem um detalhe ali na camisa da Espanha que é um roxo, né, parece uma cor roxa e isso indicaria um certo apoio à Segunda República da Espanha, que tem uma bandeira roxa. Obviamente, a monarquia atual da Espanha não tem esse roxo, né, a bandeira é apenas amarela, vermelha, com aquelas cores que a gente conhece. E aí isso simbolizaria, teoricamente, um apoio a uma oposição à monarquia atual, né. E como a Espanha está vivendo um clima ali de independência, de muitos protestos, de separacionistas, principalmente na Catalunia, então criou-se uma polêmica enorme de que essa camisa faria uma certa apologia à independência, a separatistas, etc. E aí teve até um evento de lançamento da camisa que teve que ser cancelado por causa dessa polêmica. Mas a Adidas se explicou, até disse que a camisa não é roxo, o detalhe da camisa não é roxo, é um azul petróleo e que não tem nenhuma menção política, nada nesse sentido. Enfim, a camisa está confirmada para a Copa, vamos ver se a Espanha vai usar ou não, mas a polêmica já está feita, né, realmente já entrou para a história como uma das camisas mais marcantes e curiosas das Copas. E aí, a gente deixou passar mais alguma camisa curiosa, alguma camisa marcante de Copa do Mundo. Comenta aí embaixo qual que você lembra, lembra de alguma história realmente diferente das camisas. E também, é claro, como eu pedi para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like aí embaixo e acompanhem a nossa cobertura de Copa do Mundo. Logo menos, vai ter muito vídeo aí, realmente, durante o Mundial da Rússia, falando sobre camisas, falando sobre tudo que rolar dos jogos. Até a próxima!